E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí, pessoal hoje neste vídeo vou mostrar para você como você pode estar mudando a foto de perfil aqui do WhatsApp. Mas antes eu quero pedir para você já ir deixando seu like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações para estar dando aquela força aqui para a gente, ok? Bom, para a gente poder mudar a foto de perfil do WhatsApp, primeiro acessamos aqui o aplicativo do WhatsApp e aqui no WhatsApp a gente vai ver e vamos clicar sobre os três pontinhos no canto superior direito. A gente clicando aqui nos três pontinhos a gente vai ver até configurações, normalmente a última opção, ok? Vocês clicando aqui em configurações, notem que ele já vai dar para vocês algumas opções e vocês vão ver até essa primeira opção aqui, tá? Onde vai estar a foto de perfil, o seu nome e o seu recado, vocês vão clicar sobre e clicando aqui ele já vai levar vocês para você poder editar as informações do teu perfil. E aqui vocês vão estar clicando sobre o ícone da câmerazinho aqui abaixo da foto atual, ok pessoal? E vocês clicando aqui ele vai dar para vocês algumas opções como câmera, galeria e avatar. Vocês vão clicar sobre galeria ou câmera se você preferir tirar uma foto na hora ou clicar aqui em galeria para você já escolher uma foto que já está tirada, ok? Agora basta você fazer a escolha da foto que você deseja estar colocando no teu perfil aqui do WhatsApp, ok pessoal? Vamos escolher aqui uma foto com vocês para a gente poder adicionar. Ah, escolhi aqui a foto e já cliquei. Aqui você pode estar ajustando a foto como você deseja, tá? E você ajustando a foto, clique em ok e vocês clicando aqui em ok, pronto. A foto de perfil já foi alterada com sucesso. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.